Não funcionou. Eu temia que isso fosse acontecer. Nexus.Nexus está bloqueado. São todas essas nuvens nojentas nos céus. Acho que eu não fui tão útil, afinal de contas. Não fique desse jeito agora! Esse Smog 6 de repente está vindo da fábrica. Ela serve de encontrar um jeito de desligá-la. Ah, vamos lá. Para de melhorar com isso. Para de melhorar com isso desse jeito. Eu vou ser desse jeito. Está me deixando nervosa. Eu, por exemplo, não vou ficar aqui parado. Enquanto o herói sai andando por aí matando os Overseers. Então, vamos lá. E ajude-me a descobrir as coisas. Como desligar essa maldita fá... Ah, não. Como desligar essa fábrica? Ah, meio que fede também. Essa cidade aqui é Grody. Isso aqui é Grody. Tá bom. Deve ter algum jeito de parar a fábrica. Vamos! Ah, vai descobrir. Nossa, mas essa mecânica de tempo aqui... Me deixa ansioso. É um terrível. Eu não gosto desses negócios. Por quê? Por quê? Você faz isso comigo, jogo? Ok. Ice to meet you, né? Prazer em conhe... Gelo. Prazer em conhe... Gelo. Olha só que legal. Tá bem frio aqui fora, né? Eu estou encarregado de... De fazer com que todos recebam seus... Seus correios. Seu correio. Chuva ou sol... Não tem jeito que eu vou... Deixar esse... Vou perder um dia. Ok, nuvem. É, nuvem não. Neve. Não tem nem como botar isso no... No nosso... No nosso trocadilho aqui. Porque não tem nem neve aqui, né? Mas enfim. Nossa, it never let it happen. Eu jamais deixaria que isso acontecesse. Jamais deixaria... Que isso... Cartecesse. Meu Deus do céu. Eu não sei. Porque eu não... Flake. Esse Flake eu não sei o que deveria ser, mas Flake de Snowflake, né? Ok. Eu vou chill out de novo. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma esfriada. Deixar quietos os trocadilhos. Sioban. 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 Que? Todos são... São críticos. Fetensis. Fetensis. Bandits. I'm just... Postindo a live. Meu Deus do céu. Tá foda. Não dá pra atrasar essas coisas ainda. Ah, meu Deus. Eu... Chega. Ah, a gente deu a volta na cidade. Beleza. Então pelo menos a gente tem... A gente tem... Tem essa... Questão, hein? Opa. Ei, 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 andarilho. Já faz um tempinho, hein? O que você tá fazendo aqui? É, tem-se... Hum... Eu não sei. Acho que é mais emigurante simplesmente mover-me por aí mais cedo no dia. O que você acha, andarilho? Eu sei de um lugar especial, numa floresta, depois de um telescópio. Se você estiver lá quando o sol nascer às sete da manhã, bem... Talvez eu não vou dizer. Você talvez de se... Deve se descobrir por conta própria. Aqui tá. As coisas tão difíceis aqui, hein? Você consegue sentir a tristeza no ar. Mas eu só tô de boa. É. Entendeu? Chilling. É, chilling em inglês. Ficar de boa e chilling porque chill é frio em inglês. E até porque tá frio, você deve estar meio... Bem cabisbaixo, hein? Andarilho. Tá. Então, tem que achar ele às sete da manhã num lugar aí que eu não sei o quê. E agora eu ia falar uma coisa diferente que eu nem percebi. Mas já foi. A gente já entrou aqui no... Casa de Presentes. Ei! Bem-vindo a... Tipo... A Casa de Presentes. Nós temos, tipo, todos os melhores brinquedos à venda aqui. Eu não tô interessado em comprar... Incluindo a Criança Feliz. O Happy Kids. É o brinquedo mais popular de todos. Você pode ir aqui na fábrica. Uhul! Leve o Happy Kids para a casa com você hoje. E coloque um sorriso no rosto da sua família ou o que seja. O Happy Kids é tipo... Pura alegria na forma de uma criança. Nossa! É... Compre! Todos amam o Happy Kids. Todos querem ser o Happy Kids. Se tornar um com o Happy Kids. Ok. A Miriam agora tá aqui. Caramba, tá frio aqui. Algum progresso em tentar desligar aquela fábrica aí? Posso te dizer sobre os humores aqui da cidade. Não que eu tenho alguma outra coisa pra contribuir. Aparentemente tem um astrônomo lá de fora da cidade. Eles têm um grande telescópio. Então, quem sabe que tipo de coisa eles sabem, né? Talvez você devesse tentar encontrá-los. Eu vou ficar andando por aqui. Ninguém sabe muito sobre o astrônomo. Eles apenas pesquisam... Research! Não, research! Tem um A a mais ali, né? Sempre eles pesquisam coisas no seu telescópio todo dia. Mas eles têm de comer em algum momento, certo? Ok. Provavelmente tem que... Ver ele ao meio-dia. Sounds okay. But... Garnas... Hockey? Parece furada, mas a minha avó sempre falou... Olha para as estrelas procurando por respostas. É isso que me faz pensar que o astrônomo talvez saiba de alguma coisa. Ninguém sabe muito sobre o astrônomo, tá? Mesma coisa aqui. Tá bom. Se eu andar mais para cá... A gente vai chegar lá na... Opa, tem um restaurante da Beth. Bem-vindo ao restaurante da Beth. Aberto... Vem de quatro horas por dia. Será que é algo para comer? Não... Muitos personagens divertidos estão vindo por aqui. Ah, sim. Personagens, né? Pessoas. Aquele astrônomo de felicidade sempre vem aqui no meio da noite. Tipo, meia-noite até as cinco da manhã. Sempre pede a mesma coisa. Por quê? Quem sabe? Quem liga? Você quer comer alguma coisa? Não. E ganhando a lota mental circles working this job. Mental circles? Não sei. Você acaba ficando meio doida trabalhando esse trabalho aqui. Stay the same to all, say the same thing to the same people. Duas paredes? Fica na mesa as duas paredes? É porque o mundo é 2D? Não sei. Diga as mesmas coisas para as outras pessoas. Você quer algum rango? Não. E agora tá falando do astrônomo de novo. Bom. Tá. Meia-noite até as cinco da manhã. A gente vem pra cá. Se eu falo que eu quis alguma coisa. Então vá. Sente-se aí. E coma. Come. Pronto. Que tristeza. Essa cidade é uma desgraça. É muito fria e cheia de smog. E aquela fábrica idiota tá sempre assim. Ninguém entende. Você é meio aquele cachorrinho que anda pela cidade. Ela está toda sozinha que nem eu. Eu tento fazer carinho nela todas as noites. Às nove e meia da noite. Bem na frente do pub do Clock Tower. Mas ela dá uma ideia. Até mesmo o cachorro solitário não vai ser meu amigo. O que eu faço pra cá? Ela gosta de mim. Minha vida vai completamente sem sentido. Emlas. Sem sentido. Sem direção. Sem futuro. Sem objetivo. Sei lá. Eu vou trabalhar na fábrica todos. Vai trabalhar na fábrica todos dizem. Ah, talvez eu não queja. Não tem nada nesse mundo pra mim. Todas as noites. Aí vai falar de novo todas as noites, né? Sempre repetem o que eles vão fazer. Caso você tenha acabado apertando sem querer que nem eu fiz agora, né? Bom. Isso aí é. Não quer trabalhar? Vai xingar muito no Twitter aí. Vamos ver aqui o que mais a gente pode fazer. Acho que aqui dá a volta, né? Aqui a gente encontrou aquela carteira doida lá. Aqui embaixo é a casa da mãe dele. Vamos continuar aqui por cima a ver se a gente acha alguma coisa. Ai, caramba. Quando eu fico perto do relógio, fica diferente a música. Opa. Não. Tá. Então, você me encontrou... Atraída pela tristeza da minha música... Atraída pela minha música tristonha, não é mesmo? Ah, Nadia. It's no show I play from the heart. Não é pra me gabar. Eu toco do fundo do meu coração. Eu toco por uma cidade. Pra uma cidade. Seu coração é trocado com uma... Trocado por máquinas. Substituído por máquinas. Frio como a nuvem que cai sobre ela. Por um amor não correspondido. Por que eu tô com... Uma carta de amor na mão, aparentemente. Eu não sei. Eu não consigo... Encará-la. Não sei. Mas eu escrevi meus sentimentos nesta carta. Por favor, entregue pra ela. Ela fica na frente da fábrica todos os dias. Das 11h30 da manhã às 6h30 da tarde. O pessoal sabe esses negócios. Ia ser disso porque eu não posso tirar meus olhos dela. Tá, ele sabe porque ele é um stalker. Eu nem mesmo sei o seu nome. Ah, garota na frente da fábrica. Das 11h30 da manhã até as 6h30 da tarde. O que é que você faz no meu coração cantar tão... Tá bom. A gente tá com esse negócio na mão aqui agora. Ai, meu Deus. Sabe uma coisa? Eu jurava que a resolução tinha mudado, mas acho que não. É assim mesmo. Ah, vou ver aqui o... Maluco ali. Olá. Eu não vi você na cidade antes. Permita-me me apresentar. Sou Elara, astrônoma. Estive observando alguma entidade celestial interessante. As estrelas. As estrelas. Uma a uma estão sumindo. Invernamente, com o lançamento de smog pela fábrica, eu não consigo ver flapping with bats. Eu não consigo ver porcaria nenhuma, mas de um jeito mais eloquente ali, não sei. No céu mais. Não consigo ver mais nada no céu. Perdão, o linguajar. Então, eu não posso continuar minha pesquisa nesse fenômeno. Ao invés disso, eu comecei a observar a cidade. Plotting subterf... O que? Tramando um subterfúgio? Eu sei que você não tem muito para dizer, então vou apenas continuar falando. Descobri como desligar a... Como alguém poderia desligar a fábrica. Apenas preciso de um ajudante. Um ajudante. Um cúmplice. Por que um cúmplice? Posso explicar se você estiver interessado nisso. Por que eu estaria... Hum. Talvez você não devesse. Poderia ser perigoso. Parece uma péssima ideia. Estou agindo no melhor interesse da cidade. Perigo, às vezes, em uma necessidade infeliz... Infeliz... Tá. Quão perigoso... Ok. Não muito perigoso. Só estava deixando eu tentando fazer isso parecer mais animais. Aqui acho que excitante fica melhor, né? Mais excitante. Oh. Tudo que a gente realmente precisa são algumas pessoas do lado de dentro. Tipo agentes e secretos. Sim. É assim mesmo. Agentes e secretos são animadores. Mas suponho que estão. Mas onde nós os encontramos? Bem, aí que está a coisa. Preciso que alguém me ajude a encontrá-los. Como você encontra agentes... Se... Secretos... Secretos... Precisamos focar nossa procura em certos indivíduos. Como quem? Por exemplo... Pessoas que estão acordadas durante o dia, mas não têm emprego. Recrutas... Recrutas... Perfeitos... Sim, exatamente. Eu acho que três pessoas adicionais dessa cidade iriam servir. Poderíamos ter um encontro noturno neste restaurante. E juntos poderíamos dar um jeito na fábrica. Boa sorte encontrando alguém. Obrigado. A fábrica deve ser desligada. Pelo bem de todos. Apenas se queiro mais três recrutas. E eu talvez poderei dar informações para quem procurar. Se você quiser. Tem um homem que está constantemente chorando na cidade pelo dia, hein? Parece que ele não tem nenhuma... Não tem sentido na vida. Provavelmente estaria disposto a nos jadar. Descubra o que ele quer. A fábrica costumava ser os... Costumava... Costumava ser apenas uma pequena loja de brinquedos. Mas cresceu com a... Sob a mão, sob o comando do seu dono... Vicious owner. Seu dono agressivo, o barão. Sei lá. Seu crescimento mudou a paisagem deste lugar radicalmente. Tem homem que está chorando, tá? Tem que fazer o que o cara está chorando. Vamos indo. Ei, você quer ajudar a... Dar um jeito na fábrica? Overthrow, né? Tipo, dominar... Sei lá. Enfim. Será que eu pareço maluca para você? Eu não me envolvo nem no que quer que seja isso. Eu tenho um restaurante para cuidar. Mas, boa sorte. E até agora eu nem sei onde é a entrada da fábrica, mano. Ei, eu me lembro de você da loja de brinquedos. Eu odeio aqui, mas é um trabalho, eu acho. Você quer dar um jeito na fábrica? Oh, definitivamente não gosto dela, mas... Acabar com uma fábrica inteira? Isso parece muita coisa. Melhor eu não mexer nisso, não. Tem, tipo... Esse grande incentivo para vender o Happy P... Com três P's ali, por algum motivo. Kids... Vender esses brinquedos dos Happy Kids agora. Mas eu não quero... Eu não acho que ninguém queira um Happy Kids. Na verdade... Acho que estão todos enjoados desse Happy Kids. Especialmente eu. A fábrica é dona de, tipo, toda a cidade. Então, toda a vida aqui... Revolve em volta da... Da fábrica. E a fábrica só faz os Happy Kids. Então, é tipo... Tudo que essa cidade faz é Happy Kids. É uma desgraça. O Happy Kids foi inventado pelo barão, que é dona da fábrica. É, tem isso. Hum, deve ser um cara muito esquisito. Cara, eu só... Quisera eu... Poder conversar de qualquer coisa além do Happy Kids. Ok. Ali é sair da cidade, não? Ah, olá. Eu sou a Street Sweep. É a... A arredora de rua, literalmente. Você não sabe? O cachorro. Coração. AdSense. Eu não sou bom que você queira dominar a fábrica, cara. Coração. Tá bom. Eu não consigo fazer nada com o cachorro. Ah, oi. Só estou varrendo, fazendo o velho Graveyard Shift. Se não é... Seria turno do cemitério. Se trabalha de noite, eu acho que é isso. Parece que tem alguma coisa aí que está te deixando acordar, né? O varreiro é até que meio relaxante, sabe? Tira a sua mente das coisas. Descansa a sua mente. Tira as coisas da sua cabeça. E cada varridinha aqui deixa a cidade um pouquinho mais limpa. Ah, desculpe. Eu estou te atrapalhando? Eu vou... Vou andando. Vou andando. Ah, tá bom. Será que não dá para conversar com ela? Olha o cara apagando as coisas. Que da hora. Coisa antiga, né? Apagar os postes de luz. A casa de presente está fechada, porque o cara estava indo embora. E aí, olá. Você parece jovem e capaz. Quer trabalhar um turno na fábrica hoje? Não, obrigado. Por que a música mudou tanto assim? A cara dele torce assim para o lado. Ok. Eu vou fingir que eu não sei de nada disso. Deixa eu passar o tempo aqui. Duas horas. Aí, às dez e meia vai aparecer uma menina aqui. Ele falou... Era dez e meia ou onze e meia? Na frente da fábrica. É a Miriam. Ha, ha, ha. Então, alguma coisa? Encontrei o astrônomo daqui. Ela quer desligar a fábrica também. Perfeito. Então, o que eu explodo? Hã? Ela é uma cientista, né? Então, ela sabe onde acertar para acabar com o sistema completo. O que é que eu vou explodir, então? Nós não vamos explodir nada. Ah. Nós vamos fazer com que as pessoas tristes aí da cidade... Acabem zoando. Acabando com ela por dentro. Ah. Ok. Eu gostava mais do meu plano, mas acho que... Vamos fazer o seu em vez disso. Ei, me diga se você quiser ouvir rumores da cidade ou coisa parecida. Não é que eu tenho alguma outra coisa para ajudar. O que é que você quer? Edicências. Bem, eu... Tenho essa carta... Para uma garota... Diz que fica por aqui a essa hora. Dá para mim. Eu... Acho que sim. O que é isso? Isso aqui é... Edicências. No jeito! Tem uma resposta assim para isso sim. Leva isso de volta para ele. Uma caveirinha ali. E não, olha aí. Nunca recebi uma carta como essa antes. Encontre o cara aqui e me inscreveu essa carta e devolva isso a ele. Ainda está segurando essa coisa? Vamos! Tá bom. Tem uma caveirinha na... A carta. Ai meu Deus. Olha o chorão aqui. Todos oito, nove e meia, blá 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 blá. Ok. Bom, nove e meia da noite a gente tem que... Ver o cachorro lá. Ah... Eu tenho uma carta para você. Ah... Dela? É. Isso é... Isso é... Incrível. O quê? Ela concordou se... Se acordar comigo. Ah, espere. Ela também disse... Não diga ao bordo esquisito. Esse definitivamente sou eu. Então eu já quebrei a promessa. Mas o que é o amor se... Se... O que é um amor que não conhece segundo as chances? Ah... Um momento... Cada momento sem ela é uma dor. Eu aguardo o nosso encontro com uma contínua tristeza. Apesar de que... Um pouco menos triste... Antes dela ter concordado em se contar comigo. Isso é legal. Também é... Quer ajudar a... Acabar com a fábrica? Talvez? Sim. Nós teremos reuniões no jantar... Na jantar... Restaurante todas as noites. Estarei lá. Meu amor... Ela é tão... Forte. É. E... É urgente. Ah... Sim. E facilmente irritada. Verdade. Adicione. Ela é perfeita. A fábrica infectou o coração da cidade e sua escuridão está sufocante. Anseio por nosso encontro noturno no restaurante. Nossa, acabou rimando sem eu querer. Mas enfim... Meu coração não pode aguentar essa espera para encontrá-la. Hoje é noite. Ele não tem mais fala nenhuma. Tá bom? Nove e meia. Vamos ver o cachorro. Eu acho que é comida. Eu acho que é comida. O que é que você quer de mim? Ele entrou no pub. Você quer acabar com a fábrica? O que é? Você até mesmo sabe do que você está falando. A fábrica é tudo aqui. Christmas 19. Que? Christmas... Sei lá, o que é isso, gente? Tenha cuidado onde você diz coisas como essa. Você quer... É um viado na fábrica? Nossa, sim! O que quiser era eu. Mas eu preciso desse trabalho. Não importa o quanto eu odeio. É tudo que eu tenho. Eu odeio essa capacete aqui. É minha prisão diária. É isso que é. É tão apertada. Eu todo dia estou surdo nessa coisa idiota. Não cheire se você quiser dar valor à sua vida. Se meu chefe soubesse que eu tirei a fantasia, isso não seria nada bom. Mantenha esse segredo aqui. Happy Kid é um monte de besteira mesmo. Não acredito que eles me fizeram vender essa porcaria. Happy, happy. Feliz, feliz. Dá um tempo. Eu venho aqui todas as noites, mas eu não sei o porquê. Ninguém quer conversar comigo nunca. Todos dessa cidade me odeiam. Como é que eu devo fazer amigos? Todos têm um trabalho e uma vida com exceção de mim. Eu tentei dar quase carinho com o cachorro lá de fora às nove e meia todas as noites. Mas até mesmo ela não será. Não é minha amiga. Sou tão patético. Nada, você não é um docinho? Diz uma coisa para beber, querido. Tipo, suco? Não. A vida é estressante aqui. Pessoas vêm para relaxar depois de um longo dia. Bem, com exceção daquele cara. O chorão. O Winer é chorão e Crying é chorando, né? O chorão que está sempre chorando é meio esquisito, mas é assim mesmo. Ele não trabalhou um dia sequer na vida dele, eu acho. Ainda assim vêm aqui para relaxar, no entanto. Não consigo imaginar que esteja estressando aquele folgado lá. Você viu aquele cachorro virata que anda por aí? Ela dorme lá de fora, aqui, aqui lá de fora, todas as noites. Triste, né? Que eu queria que ela tivesse um amigo. Você quer acabar com a fábrica? Não, meus músculos te negam. Não haveria nada sem a fábrica aqui. Eu pretendo trabalhar lá. Até que eu me torne barão algum dia. Ah, meus músculos estão rippling. Rippling, eu já não sei. Estão, sei lá, tinindo. Depois de um longo dia na fábrica. É aquela dorzinha boa. Trabalho duro para fortalecer o homem. A fábrica era uma vez, uma pequena... Uma vez, né? Já foi uma pequena loja de brinquedos. Mas então... Ah, o barão a construiu em uma... A transformou em uma coisa muito maior. Ele deve ser o homem mais forte dessa cidade. Uá! Meus braços doem. E você quer... Quer des... Overtrow? Eu tô falando isso aí. Overtrow, tipo, quando o pessoal fala de overthrow um governo, é tipo, você quer dar um golpe no governo. Você quer des... Des o quê? Já, já, enfim. Vai ficar tudo na edição que eu tô com preguiça de procurar. Você quer dar um jeito na fábrica? O quê? Isso aí é conversa de maluco. A fábrica é o único jeito de vida. De viver. E eu tenho família com quem me preocupar agora. Não posso fazer isso que você está pedindo. Eu, uma vez, fui campeão na arena de boxe. Título... Título, né? De campeão vem e vai. Mas família, ela fica... I workin... Workin, né? Eu trabalhar para Barão agora. Fazer... Brinquedo Happy Kid. Meu papá, ele uma vez. Tchatsky Store. Head Tchatsky. Tchatsky. Ixi, mano, eu não sei o que que é isso. Ele tinha mais loja de tchatsky na cidade. Mas Barão comprar loja. Debolila. Fazer mais fábrica. Para o homem como eu fabricar o único lugar para trabalhar agora. Algum dia eu deixar aqui com a família. Mas nós precisar dinheiro. Então eu ficar e trabalhar. Puta, mas ficar chorando, enchendo o saco, mano. É vida real isso aqui. Vamos andar aqui. Ah, o cachorro está aqui. A gente precisa achar comida para o cachorro, né? Claro. É.